Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal, eu sou o comandante Galdino, piloto de linha aérea, para quem não me conhece, atualmente voando na aviação executiva, e hoje eu quero contar para vocês a sequência daquele meu último vídeo que eu falei daquela história que eu fui com meu avô na minha cidade lá de Conceição, acabei me encontrando com o comandante Eduardo Vasconcelos, com Wilson Braga, o ex-governador da Paraíba, aquela historinha que eu contei, vou deixar aqui no card, ou aqui desse lado, sei lá, quem não assistiu, assiste lá, está uma história bem legal, bem interessante, e no vídeo de hoje eu quero dar sequência àquela história, na verdade não é bem uma sequência naquela história, eu tenho uma outra coisa que aconteceu, uma outra história que aconteceu comigo aí, foi muito interessante, foi algo assim que também me marcou muito na minha carreira, na minha vida, e vocês vão entender no final da história, esse vídeo na verdade ele tem um recado para vocês que estão aí começando, que estão em busca do sonho, então fica comigo até o final desse vídeo que vocês vão gostar. Quem não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa um like, compartilha, isso vai ajudar nosso canal a crescer, então sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Pessoal, em 2006, naquela época que eu estava morando lá com meu avô, na Paraíba, eu fui, na verdade eu saí de São Paulo com o objetivo de fazer uma faculdade lá naquela época, e as coisas foram tomando outros rumos, e acabou que não deu certo esse meu plano, né? Ainda bem, hoje eu vejo que foi até melhor para mim, os planos que Deus traçou na minha vida. Um belo dia, um dos meus amigos chegou em mim lá e falou o seguinte, Pedrão, o governador, acho que na época ele já era senador também, o senador José Maranhão, falecido semana passada, infelizmente, meus pêsames aí é a família, ele está indo para Cajazeiras, ele está vindo para Cajazeiras, ele vai lá na casa do prefeito, vai ter uma carreata, vai ter um comício, enfim, aí no final da noite o pessoal vai se encontrar, ele está vindo de avião novamente, e aí eles vão se encontrar na casa do prefeito, cara, tu não quer ir com a gente, não? Esse meu amigo era envolvido com política também, e ele falou, tu não quer ir com a gente, não? E aí eu falei, uai, mas vou fazer o que lá, cara? Eu não sou político, o cara nem me conhece, o que eu vou fazer lá? E aí esse meu amigo falou o seguinte, não, cara, seria interessante você ir lá com a gente, lá na casa do prefeito, porque o José Maranhão, ele gosta de aviação, ele é piloto, ele tem um pezinho aí na aviação, eu falei, é mesmo? Nossa, rapaz, isso é bom demais. E aí, pessoal, esse meu amigo, ele falou até o seguinte, ele falou assim, cara, seria uma boa você ir para você conversar com ele, com o governador José Maranhão, que parece que ele tem um projeto aí, que se ele vai ofertar a bolsa de estudos para quem deseja se tornar piloto, e eu acho que vai ser legal para você, cara. Eu falei, putz, cara, sério? Não estava nem sabendo desse detalhe, e para vocês verem que legal, né? O cara, como ele sabia que o meu sonho era ser piloto, que eu tinha essa vontade, ele estava antenado até no que estava acontecendo, no que o governador José Maranhão, qual que eram as propostas dele, né? E aí ele lembrou de mim. E aí esse meu amigo passou lá na minha casa, me pegou, a gente foi para Cajazeiras, já chegamos lá de tardezinha à noite, e já fomos direto para a casa do prefeito lá de Cajazeiras, eles tinham acesso, né? E aí esse pessoal chegou, o José Maranhão chegou, a casa estava lotada, cheia de gente, vereador, político para tudo que é lá, prefeito da região. Então, assim, só tinha autoridades, militares, enfim. E eu falei, rapaz do céu, eu fiquei pensando, cara do céu, o que eu estou fazendo aqui, bicho? Onde que eu me meti? O que eu vim fazer aqui, né? Fiquei me perguntando. E aí fiquei colado nesse meu amigo, né? Foram alguns vereadores da minha cidade, os caras que eram do partido do José Maranhão, que estava concorrendo, o José Maranhão estava concorrendo a governador, né? Para o governo da Paraíba. A gente ficou por ali, o pessoal jantou, e aí muita gente conversando com ele. Aí o que aconteceu, pessoal? Eu lembro muito bem que o José Maranhão foi para um quarto da casa, onde ele ia se reunir com cada um. Então, eu lembro que formou uma fila para entrar nesse quarto, e ele foi atendendo um por um particular, né? Prefeito da... Então, tinha prefeito, vereadores que entravam lá nesse quarto. E aí, pessoal, o que eu fiz? Eu entrei nessa fila. Entrei nessa fila para falar com o José Maranhão. E fiquei lá aguardando, cara. E um milhão de pensamentos ficavam passando pela minha cabeça. Um milhão de ideias. O que eu ia falar para ele? Como que eu ia abordar o cara? O que eu ia... Qual que era a minha proposta? O que eu ia pedir para ele? Qual era a ajuda? Então, para vocês terem ideia, como que eu fui ousado, né? Como que eu fui ousado. E aí, eu sei que essa fila foi diminuindo, foi diminuindo, foi chegando a minha vez. Foi chegando a minha vez. E... Eu me lembro que eu era o último da fila. E aí, quando o último cara... Tinha um cara dentro da sala lá. Que aí, ele... Quando a porta se abriu, eu sei que eu emburaquei, velho. E aí, ficou o pessoal me olhando assim, ué. Quem que é esse, né? O que que esse cara está fazendo aqui? Quem é você? Tinha um segurança dentro do quarto lá. E algumas pessoas. E aí, por sorte minha, tinha um amigo meu, vereador da minha cidade lá. Falou assim, não, não, não. O Pedro aí é amigo nosso. Ele é lá da nossa cidade. É neto de um vereador lá, enfim. Ex-militar, ex-combatente. E... Contou muito, contou muito esses detalhes que o cara acabou falando lá na hora. E aí, ele... Aí, eu lembro que o Zé Maranhão me deu ouvidos, né? Pô, imagina aí chegar um moleque todo... Todo bagunçado. Eu fui bem vestido, né? Mas eu não era nenhuma autoridade política, né? E aí, pessoal... Eu lembro muito bem que o Zé Maranhão foi um cara, assim, muito recíproco. Foi... Me deu ouvidos. Ele voltou, sentou. Ele já estava saindo até do quarto, né? Ele sentou novamente e falou assim... Diga aí, meu filho. O que eu posso lhe ajudar? E aí, eu cheguei assim, todo sem graça. Falei, Zé Maranhão, o senhor não me conhece. Eu não sou político. Não... Não vim pedir nada aqui. Não tenho nada a ver com a política. Peço até desculpas para o senhor tomar o seu tempo. Mas eu tenho um grande sonho. Eu tenho um sonho de me tornar piloto de avião. Não sei por onde começar. Eu não tenho condições financeiras. Como ele era piloto, se ele tinha alguma ideia, se ele podia me ajudar de alguma forma, se ele poderia me... me dar uma luz ali naquele momento. O que eu poderia fazer. E aí, pessoal, ele falou o seguinte... Olha... Eu tenho realmente um projeto de... Se eu entrar no governo agora, eu quero abrir bolsas de estudos para jovens que, como você deseja se tornar piloto, não tem condições financeiras. E eu realmente estou com esse projeto em pauta. Assim que eu entrar na... Se eu ganhar, né? O governo do estado. E aí, eu lembro que ele olhou para um assessor dele assim, falou assim, ó... Anota o nome dele aí. E falou para mim também, né? Pega o telefone do meu assessor, que se eu ganhar, você pode me procurar lá no palácio do... Do governo. E eu falei... Nossa senhora! Sério! Eu não acredito! Cara, eu assim... Fiquei tão emocionado com aquele... Com aquela conversa com o cara. Eu fiquei, assim... Grato demais pela oportunidade. Fiquei feliz pra caramba. Não acreditei que aquilo ali estava acontecendo. Peguei, assim... O contato do cara, rapidinho. E saí, agradeci o governador Zé Maranhão. Governador não. Na época ele era senador, né? Ele já era senador. E... Sei que eu saí de lá, assim... Exitante. Feliz pra caramba. Emocionado. E saí do quarto lá do... Que a gente fez a reunião. E fui falar com meus amigos. Rapaz, eu sei que a gente foi embora. Eu fiquei doido. Fiquei doido. No outro dia, contei pro meu avô. Sei que eu fiquei louco, né? Aí... É... Fiquei acompanhando, pessoal. Durante uns seis meses, quatro meses, eu acho. Sei lá. Faltava pras eleições. Não, acho que não era isso tudo, não. Eram uns dois, três meses, né? E aí, eu fiquei acompanhando os jornais do Estado. Meu avô assinava na época. E... Chegando próximo, chegando próximo da política, chegando próximo das eleições. E aí, o que aconteceu? Aconteceu, infelizmente, na época, teve um monte de roubalheira, teve um monte de coisas que aconteceram lá. Enfim, o tal do Cássio Cunha Lima, ele chegou a ganhar, né? E o governador Zé Maranhão, ele perdeu, não chegou a assumir como governador, perdeu. E aí, na época, putz, aquilo ali me deixou muito paqueado. Porque eu tava contando com aquilo, né? Tava contando em realmente ter a ajuda dele pela bolsa. E aí, o que aconteceu? Aconteceu, e eu acabei me desmotivando ali e tal, e fui embora pra São Paulo, né? Só que assim, eu acompanhei, pessoal, depois de uns dois anos, o que aconteceu? O Cássio Cunha Lima, ele foi caçado lá na Paraíba, por desvios de verbas na época das eleições dele. Ele acabou sendo até caçado. E aí, eu me animei, só que eu já tava em São Paulo, deixei essa história pra lá, essa conversa que eu tive com o Zé Maranhão. Toquei minha vida, eu já tava fazendo meu PP. Se eu não me engano, eu já tinha até terminado o piloto privado. E eu lembro que o Zé Maranhão, eu tava acompanhando as notícias, né? O Zé Maranhão, ele assumiu no segundo ano de mandato do Cássio Cunha Lima, quando ele foi caçado. O Zé Maranhão entrou. Então, ele conseguiu ainda governar lá por dois anos. Só que aí já era tarde, eu já tava em São Paulo, não tinha mais como ir lá. Deixei pra lá aquela história, já tava trabalhando também com móveis planejados. Tava ganhando uma grana boa e tava pagando meu curso, né? E aí, pessoal, o que aconteceu? Pra quem já me acompanha aí no canal, sabe da minha história. Que eu voltei pra Paraíba em 2009. Comecei lá a voar o RV-9. Depois voei um Skylane, tal, tal. Aí apareceu uma oportunidade de voar um Cirrus lá em João Pessoa, né? Até então eu tava voando no interior da Paraíba, um RV-10 e um Skylane. E aí eu fui voar em João Pessoa um Cirrus SR-20. Foi o primeiro Cirrus que chegou em João Pessoa. E todo mundo queria ver o avião, todo mundo queria fazer um voozinho. Meu patrão tinha uns amigos lá que tinham aeronave também. Em vez de quando ele me chamava pra fazer um voo com algum amigo dele e tal. E aí, enfim... O que que aconteceu? A parte da história mais interessante eu vou contar agora pra vocês. Um dia o meu chefe me ligou e falou assim... Pedro, vai lá umas 5 horas da tarde lá pro Aeroclube. Que um amigo meu quer conhecer o Cirrus, quer fazer um voo. E eu queria que você fosse lá fazer um voozinho com ele. Um grande amigo meu. Falei, ah, beleza. Aí fui pro Aeroclube, ajeitei o avião, fiquei lá esperando, né? Meu patrão. E aí, pessoal... Parece até mentira. Parece até história criada, inventada, mas não é. Acreditem, é pura verdade. Quem... Meus amigos lá do Aeroclube sabem que essa história aconteceu mesmo. Eu vou até colocar a foto aqui do lado, novamente, pra vocês verem que não é mentira. Quem que me chega com o meu patrão? Quem que chegou? Pasmem novamente. Chegou o senador, né? Na época, o governador José Maranhão. Ele... Na verdade, ele governou por dois anos, ele já tinha saído do governo, né? Ele não conseguiu se reeleger. E aí, chegou o governador José Maranhão. Cara, na hora que ele veio se aproximando com o meu patrão, eu me arrepiei todinho. E falei, rapaz do céu, não acredito, olha que loucura. De novo, tá acontecendo um... O mundo deu voltas de novo e olha com quem que eu vou voar, cara. Olha com quem que eu vou voar. Bom, aí, resumindo a história, meu patrão não foi fazer esse voo com a gente. Ele falou assim, vai lá, Pedro. Faz um voozinho aí com o governador, ele vai na frente. Aí, ele foi na vaga do copiloto, né? Do Cirrus. E aí, como ele era piloto, meu patrão falou assim, você deixa ele fazer um voozinho aí. Deixa ele voar o avião. Aí, eu falei, claro, com certeza. E até então, eu não... Fiquei quietinho, não falei nada para o José Maranhão, né? E aí, rapaz, sei que eu, todo nervoso ali, emocionado, decolei em Cirrus, peguei o litoral lá de João Pessoa, litoral fantástico para quem conhece, é um lugar muito lindo. E aí, eu falei, o senhor quer voar? Ele falou, quero. Você deixa? Eu falei, claro, imagina, o senhor é piloto. E aí, eu deixei ele ficar voando o avião lá, assumiu o comando da aeronave. E aí, eu falei assim, José Maranhão, o senhor lembra de mim? Aí, ele falou assim, olhou para a minha cara, ficou olhando, ficou me olhando assim, falou, não, não lembro não. Eu falei assim para ele, José Maranhão, eu sou aquele rapazinho que, em 2006, eu falei com o senhor lá em Cajazeiras, o senhor lembra de mim que eu falei, pedi ajuda para o senhor lá na casa do prefeito. E aí, galera, quando eu comecei a falar que eu era o cara lá da... ele falou assim, rapaz do céu, não acredito não, rapaz, que coisa linda, meu filho. Até me emociono de novo. Ele falou assim, que coisa linda, meu filho, parabéns, rapaz, você conseguiu mesmo se tornar piloto, olha aí que coisa bonita. Você venceu por conta própria. Eu falei, graças a Deus. Mas eu agradeço demais aquela conversa que o senhor teve comigo, o senhor me motivou, o senhor me ajudou, me impulsionou a não desanimar do meu sonho e ir em frente. Então, pessoal, a gente pousou, enfim, foi legal para o caramba, pedi para o meu chefe até tirar essa foto que eu vou colocar aqui de novo para vocês, ele que tirou com o meu celular. Ficou bem ruim porque meu celular era fraquinho. Então, assim, pessoal, a mensagem que eu queria deixar para vocês com essa história é a vida, ela prega essas peças na gente às vezes. Então, por mais que seja difícil o seu sonho, seus objetivos, que pareça impossível, sabe, Deus coloca pessoas na vida da gente, Deus coloca situações que levam a gente. O mais importante de tudo dessa história que eu quero concluir aqui para vocês é o seguinte, não foi ele que me fez me tornar piloto, não foi o comandante lá que eu contei a história, não foi meu avô, não foi... Mas, assim, foi, claro, minha iniciativa, foi meu esforço, foi, assim, foi muita batalha. Eu não vou ficar contando aqui todos os perrengues que eu tive para vocês para não ficar chato, para o canal não ficar com histórias, assim, de lamentações. Não é isso que eu quero, não. Eu quero contar histórias que possam motivar vocês e essa é mais uma história que eu não poderia deixar passar em branco e é uma história, assim, que é fascinante, o desfecho, o desfecho final dela, porque é inacreditável, pessoal, você falar com uma pessoa e dois anos, três anos depois, você está na situação que a história, o mundo deu a volta e você está naquela posição que você desejava, que eu desejei tanto, e voando com aquele cara, meu. Então, assim, é inacreditável, é uma história, assim, que me marcou bastante, ter oportunidade de ter falado com o senador Zé Maranhão, ultimamente, né, ele era senador, o último cargo dele. Então, assim, era uma pessoa pública, era uma pessoa que me motivou, claro, eu não me tornei piloto por causa dele, mas foi graças a uma palavra de incentivo dele, do comandante lá, o Eduardo Vasconcelos, sabe, foram pessoas que foram aparecendo, foram anjos que foram aparecendo na minha vida e me motivaram bastante. Então, eu sempre estive focado, sempre procurei me manter naquela linha de pensamento, que eu vou conseguir me tornar piloto, não deu certo aqui de um jeito, mas eu vou tentar desse outro jeito, se desse outro jeito não deu certo, eu vou tentar nesse outro caminho. E foi assim, aos trancos e barrancos, que as coisas foram acontecendo. Foi difícil? Foi, mas valeu muito a pena. Então, estou contando essa história aqui hoje para vocês, para que possa, de alguma forma, motivar, ajudar, iluminar aí o seu caminho, tá? Que você possa acreditar que Deus faz as coisas acontecerem na nossa vida de uma forma muito melhor do que a gente imagina. muito diferente. E, às vezes, e outra, e é no tempo dele, tá? É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Então, às vezes, a gente fica ansioso, querendo que as coisas aconteçam rápido, e não é bem assim. Para vocês verem, não demorou muito tempo para eu me tornar piloto, foram dois, três anos ali, mas, ao mesmo tempo, eu consegui voar com aquelas pessoas que eu fui pedir ajuda, cara. Foi aquela última história que eu contei, foi com o Zé Maranhão. Enfim, voei com o meu avô, voei com pessoas da minha família, com amigos que não acreditavam que eu ia me tornar piloto. Então, assim, é muito interessante, é muito legal. E por isso que eu estou contando essas histórias aqui para vocês, para poder iluminar aí, poder te ajudar de alguma forma, tá? Ajudar vocês aí de alguma forma, contando minhas histórias. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E, de coração, espero realmente estar ajudando vocês de alguma forma, contando meus causos, minhas histórias, como eu falei no começo do vídeo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.